Bom, eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que eu fiz durante a Feira Mega Artesanal e vou começar pelo Prêmio Artesão do Ano. Vocês estão vendo aí algumas imagens de trabalhos que estavam concorrendo a esse prêmio. O prêmio esse ano foi totalmente diferente das edições anteriores. Nesse ano, os trabalhos estavam expostos durante a Mega num espaço reservado para isso e as pessoas votaram na hora. Havia uma urna, havia uma cédula e as pessoas escolhiam os trabalhos de cada categoria. Aí, por exemplo, vocês podem ver os cinco concorrentes na categoria pintura decorativa. Eu estava concorrendo nessa categoria e essa bandeja que vocês vão ver em detalhe agora é o meu trabalho. Foi o trabalho que eu apresentei para esse prêmio. Então, a organização do Artesão do Ano determinou as peças para todos os participantes. Então, no caso da pintura decorativa, nós tínhamos que trabalhar em uma bandeja com uma medida aproximada entre 40 e 50 centímetros. Aí, vocês já podem ver outra categoria, no caso o feltro, que os participantes também tinham que fazer alguns bonecos. E é muito interessante isso, porque você pode ver o trabalho da pessoa, o estilo que ela tem, a técnica que ela utiliza. Olha, aí já é outra categoria, o scrapbooking. E os indicados, eles estavam concorrendo porque foram realmente indicados por pessoas e profissionais ligados à área. Então, o prêmio convidou profissionais, pessoas que trabalham em empresas, jornalistas, editores de revistas, pessoas representativas de cada segmento para que eles indicassem os artistas que deveriam concorrer. Esses são os trabalhos de pintura decorativa, pintura em tecido e agora de reciclagem. Na categoria reciclagem, as pessoas tinham que fazer luminárias. Olha que interessante, né? Bom, aí a gente já vai para um outro espaço da feira, que no caso foi a minha exposição cores. Vocês podem ter uma visão geral desse espaço. Era um espaço de 50 metros quadrados, um espaço bem legal. e ele tinha essas divisórias em preto, com a iluminação, e o espaço de circulação central. Então, eu aproveitei, coloquei os painéis e meus quadros de scrapbooking nas divisórias, né? Nas paredes, nessa parede que formava um L ao fundo. E no espaço de circulação, eu coloquei sobre os cubos os trabalhos e objetos que faziam parte da amostra, como as minhas árvores, da exposição Árvores da Família, os bustos, né? O muso e a musa, que também estavam fazendo parte da amostra, e os relicários de Frida Kahlo, alguns dos relicários. Aí, eu apareço na mesa, estava tomando um Guaraná, e vocês podem ter uma visão bem geral de como foi essa exposição, né? Os painéis tinham uma iluminação bacana, né? Em cada um dos painéis, que era muito legal para valorizar os quadros, só atrapalhava um pouco na hora de fotografar, porque estourava um pouco. Aí, vocês podem ver alguns dos meus relicários. Eu fiz alguns relicários especialmente para essa amostra, porque, ao mesmo tempo, estava acontecendo outra exposição, relicários de Frida Kahlo, no Shopping Tatuapé. Aí, vocês podem ver algumas pinturas, as minhas páginas de scrap, todas com serigrafia, que já é uma marca registrada no meu trabalho em scrap, né? Eu só uso páginas que eu mesma faço com serigrafia ou com pintura. Aí, outras pinturas em tela. Esse trabalho das borboletas, vocês já tinham visto aqui no blog, eu já tinha mostrado. E algumas das telas são telas que vocês já viram, né? Que eu já havia publicado. E outras são inéditas. São telas que eu fiz especialmente para a amostra. Aí, vocês podem ter uma visão mais ampla do pavilhão. E voltando agora para as telas que estavam mais ao fundo. E eu ainda vou mostrar em detalhes para vocês as telas inéditas que eu fiz para essa mega. Essa tela de borboletas, inclusive, é bem curiosa, porque foi uma das que mais chamou a atenção do público. Aí, tem um gato ao fundo. Esse gato é uma tela inédita. Eu ainda vou mostrar aqui detalhes para vocês. Essa tela de borboleta que eu falei, que foi uma das mais fotografadas. Então, é interessante isso, porque não sou eu que adivinho qual vai fazer mais sucesso. Então, é curioso. Eu não imaginaria que ela chamasse mais atenção. Aí, vocês podem ver como era o espaço. Os meus relicários têm até a presença da minha bonequinha da Frida. Uma Frida loira que eu fiz há um tempo atrás. Foi até para um pedido especial também para um programa de TV. E eu fiquei muito contente com esse convite da WR para ter essa exposição na feira. Na verdade, é muito importante você poder expor o seu trabalho, ainda mais como eu pude fazer, expor o meu trabalho artístico com vários segmentos. Eu acho que foi uma oportunidade bem legal. Eu não fiquei o tempo todo no stand, na exposição, porque eu estava no stand da revista Make, como eu já falei para vocês. Mas, como a revista ficava, o stand ficava bem em frente à minha exposição, eu pude observar o movimento. Então, muitas pessoas iam ver a exposição, fotografavam, deixavam lá seus recados para mim. Foi bem legal. Voltando agora ao espaço de exposição do Artesão do Ano, vocês podem ter mais uma vez uma noção de como foi. E eu achei bem legal que o prêmio, na verdade, eu estava concorrendo a duas categorias. A pintura decorativa, que eu já mencionei, e a decoupagem. Eu não ganhei nessas categorias, né? Mas eu ganhei um prêmio especial, que se chama Incentivo ao Artesanato, e esse prêmio eu ganhei, eu recebi, exatamente pelo meu trabalho feito aqui no blog, do Post por Dia, que foi o meu projeto do ano de 2010. Então, quando o Marcelo Dargan, que é o organizador do Prêmio Artesão do Ano, anunciou o Prêmio Incentivo ao Artesanato, ele disse que estava premiando aquele projeto que ele tinha considerado o projeto mais interessante do ano de 2010. E, poxa, eu nem sei como dizer para vocês o quanto eu fiquei feliz com isso, né? Porque, afinal de contas, ter o reconhecimento de alguém da área, né? Por um trabalho que eu fiz, assim, com tanta dedicação, foi muito especial. E no meu discurso de recebimento lá do prêmio, que foi total surpresa para mim, eu não imaginava de forma nenhuma, ele me deixou muito feliz e muito emocionada. Eu nem pude expressar realmente o quanto eu fiquei feliz e o quanto eu devo isso a vocês que me acompanham aqui no blog. Eu falei, mas eu acho que eu teria que falar muitas vezes mais para que isso ficasse realmente bem dito, né? Porque, justamente, porque vocês estão aí acompanhando, porque vocês me acompanharam no ano passado, todos os dias, postando aqui, e cada dia uma técnica nova, foi esse incentivo, né? De saber que vocês estariam aí, é que me fez levar adiante esse projeto. Não é fácil tocar um projeto assim, porque quando a gente está fazendo, a gente não tem ainda noção para onde ele vai chegar, né? Eu não tinha a menor ideia de que esse projeto ia ganhar um prêmio. E hoje eu estou aqui compartilhando isso com vocês, é muito legal. Mas, enfim, aí voltando, vocês podem ver vários trabalhos, nesse caso são os trabalhos de EVA. Aí, ao fundo, os trabalhos que estavam concorrendo na categoria de tricô. Observem que os trabalhos têm semelhanças, né? Porque havia um critério, a gente tinha que seguir algumas determinações. Olha, esses são os trabalhos de biscuit. E agora vocês podem ver os trabalhos da categoria decupagem, que eu também estava concorrendo, a gente tinha que fazer uma moldura. e eu fiz esse trabalho com as minhas serigrafias novamente, né? Eu não vejo muito sentido em apresentar um trabalho de decupagem hoje que não seja feito com as minhas gravuras, né? Esse trabalho central foi o da Vera Brugim, que ganhou o prêmio. Era uma moldura muito bonita, toda trabalhada. E foi muito legal. Vocês podem ter mais informações sobre o prêmio, a relação dos ganhadores, no site do Artesão do Ano. Bom, aí vocês já podem me ver em outro momento, durante a Mega, no estande da revista Make. Eu estava trabalhando lá, fazendo demonstrações de serigrafia. E eu achei, assim, muito interessante. Foi uma experiência muito bacana, né? Fazer serigrafia numa feira. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. E eu já fiz uma matéria em 2009 para make sobre serigrafia e vou ter outra matéria publicada agora, na edição de agosto, que é justamente essa página que aparece aí no vídeo à direita, que faz parte da campanha I Love Make. Então, eu fiz uma gravura nos tons de preto, branco e vermelho e vai sair na próxima edição, com passo a passo e tudo mais. E é muito legal, né? Poder fazer parte do time da revista Make, que é, sem dúvida, a melhor revista que a gente tem hoje no Brasil. É uma revista de ideias, é uma revista que traz sugestões de decoração, de culinária, de festa, de moda, de trabalhos manuais, de artesanato. Mas, assim, com muito bom gosto, coisas diferentes, inovadoras, né? E a Rita Paiva, olha, que vocês podem ver essa de cabelo mais escuro ao fundo, que está conversando com a Lu Gastal, que é essa moça mais loira, que também é uma artista que participa da Make. Ela é especializada em patchwork. E as pessoas admiram muito o trabalho da Rita. Eu pude ver isso de perto, né? Compartilhei com ela todo o tempo da feira. E, de fato, é muito bacana fazer parte desse time, vai? E bacana também foi fazer serigrafia ali na hora, né? Porque muitas pessoas não conhecem a técnica, ou não conheciam, ou nem imaginavam, né, que a serigrafia ou o silkscreen pudesse ser aplicado em papel, para fazer cartões. Olha como eu estou fazendo agora. Eu imprimi, eu estava imprimindo os corações em vermelho durante a feira, fazendo cartões que eu entregava para as pessoas. e eu decorava esses cartões com outras serigrafias prontas que eu já tinha levado e que eu colava e aplicava ali na hora para as pessoas levarem, né? E é bem legal, porque isso vai despertando, né? As pessoas vão vendo outras possibilidades de trabalho, coisas diferentes que elas possam, que elas podem aplicar com o trabalho que elas já fazem. E o bacana de uma feira é justamente isso. A gente vai para essas feiras atrás de ideias, né? E o que não faltou ali foram ideias novas, né? Acho que foi bem divertido para mim e acho que para todo mundo que visitou a feira também.